Bom dia, esta é de Papo Uniforme 7, Bravo Tchaligolfo, QRA de Daniel Geda, QTH, 7ª Região do Brasil, Nordeste, Márcio, Alagoas Olha a altura que está minha dipolo, a torre tem 15 metros de ferragem, com mais esse mastro aí, com mais 6 metros para fora A antena está uns 20 metros, por aí, a dipolo aí da DX, rígida, ela faz 10, 11, 12, 15 metros, nessa altura aí, com auxílio de acoplador Hoje são dia 19 de janeiro de 2023, subimos ontem, ajuda aí do Marcelo Lemos, Papa Papacete, Lima Bravo Coroa desenrolada, vim Coroa desenrolada Agora está alto para caramba A aplicação fica aqui, dentro desse quarto aqui, aqui é segredo de estado O que está aqui dentro A estação de PU7 BCG, PX7 Alfa 3447 e PP7 029 SWL Olha o tamanho do mastro Esse mastro aí não é aqueles comuns de 6 metros não, aí ele tem uma emenda aí, tem um pedaço a mais aí, né Loucura, loucura Colocamos a lâmpada aí, ó, de sinalização, né, lâmpada de balizamento De emergência aí, para avisar os helicópteros que passam aqui constantemente Aí ela só acende a noite O rádio está ligado ali, esquentando São 9 horas da manhã, eu já estou escutando o DX em 10 metros, viu Em 10 metros com essa altura, eu já estou escutando o DX às 9 da manhã Vou falar para o rádio, faz uns DX Valeu galera, pelo 7 BCG, 73 a todos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá